Estão tentando escapar com o caminhão Está abrindo fogo O carro de escolta foi destruído Quando quiser Granada, anda Granada, anda, anda, anda Tudo certo aqui Podemos prosseguir, saquei o caminhão Vamos lá, saquei o caminhão Tudo limpo Estamos bem, estamos bem Bom trabalho Vou informar os rebeldes sobre a localização Vamos lá Desparar Eu vou tirar desses desses Mas acabou pra esse inimigo Silêncio, eles sabem que estamos aqui Silêncio 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 Vamos, vamos! 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 Tô vendo uma arma montada. Tô indo pra posição. Vamos, vamos! 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 Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos, vamos! Ah! Ah! abrindo fogo proteja-se depressa 4 é que Vinte minutos. Tudo bem. Todos inteiros. Aqui estão já. Tem mais alvos aparecendo. Tem mais alvos. Vinte minutos. Fogo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu que boto. Acelera, cara. Tchau. 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 externally. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Morte confirmada Beleza Respirem fundo E существuadamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então tenho certeza que vou ajudar você também aqui... Que era maldita... Pessoal... Quero dar de cartas de canções... Que era maldita... O drone está no céu. 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 Tchau, tchau. Pronto, o caminhão está se mandando. Alvo abatido. Entendido. Tudo limpo? Querem ver se tem experimentos no caminhão? Eles sabem que a gente está aqui. Cuidado. Merda! Tropas da unidade chegaram como reforços. Acabamos de deixar tropas adicionales justo agora. Ataque 10, o canal de Facebook. A unidade e o cardeão estão se mandando. Mierda, rinca a la madre. Há um pulverão de soldados ricos aqui. Bátenlo! Eles nos viram. Caminhão adquirido e está cheio de gasolina. Vou avisar os rebeldes sobre a localização. Talvez seja melhor poupar o caminhão no próximo. Sobrou algo? O veículo de escolta destruído. Sicaros do catéu estão atacando. De onde diabos eles vieram? Aí estamos que a gente vai atacar. De onde diabos eles vieram? Os reforços já estão em caminho. Vamos lá. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengan su información de búsqueda. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. 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 Vamos lá. 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 Por quê? Vamos lá. 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 Atirando. Vamos lá. 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 Beleza. É o sinal da caveira. Hora do ataque. Respira pela última vez, seu miserável. É a nossa garota. Desembucha. Quebrar o seu aliado foi fácil demais. Mas eu achei um jeito de me divertir. Caveira. Quem são vocês, porra? Somos ghosts. Viemos extrair você, amando do Rainbow. Porra! Eu não vou a lugar nenhum. Esses cornos pegaram meu irmão. Não vai enfrentar todos esses sicários sozinha. Beleza, tranquilo. Virou festa, então. Eu sempre digo que a gente devia sair mais, mas não era nesse sentido. Eu não queria te causar nenhum problema. Sair só é sair quando a gente se mete em encrenca. Vou pra um lugar mais alto fazer o reconhecimento da área. Te aviso do que eu achar. Atenção, presença de hostis. Prédio adiante. Parece ser um tipo de escola. Esse é o Instituto de Química. Via Begaz, a empresa local de petróleo e gás costumava treinar os moradores e lhes dava emprego quando se graduavam. Daí, claro, o cartel apareceu e tudo isso mudou. Vamos ver se conseguimos achar o chefe aqui. Isso nos totaliza a 10. Acabei de ver um com submetralhadoras. Avistei um alvo com submetralhadoras. Tem um capitão na mira. Inimigo marcado. Ei! Atirador no telhado! Por um 20. Quase um pelotão. Acabei de ver um com submetralhadoras. Temos um alvo. Eu nossa postura meio que esqueçam os dois de ab ski. Temos um alvo. Temos um alvo Como se couc gebracht mais um padre. Teus lá. Atirador no telhado. Inimigo avistado Estou indo para a posição Tentando achar a unidade chegando, se abaixando Certo, alvo marcado Merda, preciso achar uma boa posição Quando quiser Peguio Ok. Estou vendo dois sicarios dentro do prédio. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?